A Islândia não ganhou o jogo, mas está de parabéns, o jogador Rurik Gislason, camisa 19 da seleção, levou os internautas à loucura durante toda a partida contra a Nigéria pela Copa do Mundo nesta sexta. Camisa 19 da Islândia é lindo demais gente, disse uma internauta, infelizmente a Islândia perdeu, mas nós ainda podemos admirar a beleza de Rurik Gislason, o camisa 19 da Islândia que homem lindo MDS casa comigo amor da minha vida, pirou outra, um minuto de silêncio pro camisa 19 da Islândia, que além de ter roubado toda a beleza do seu país, roubou meu coração, escreveu outra.